Cerca de 300 cidades sofrem com a falta de médicos. Para tentar reverter a situação, o governo deve retomar o programa Mais Médicos. Mas a contratação de profissionais estrangeiros divide opiniões. Numa nação de dimensões continentais como o Brasil, o maior problema não é apenas a falta de médicos. O país tem hoje cerca de meio milhão de profissionais formados. A grande questão é que a maioria dos médicos segue concentrada nas capitais e nas regiões mais desenvolvidas. Mesmo com a oferta de salários altos, poucos profissionais aceitam mudar e permanecer em cidades afastadas pelo interior do Brasil. O programa Mais Médicos, criado em 2013 durante o governo Dilma Rousseff, foi uma tentativa de amenizar a situação. 18 mil médicos, a maioria estrangeiros vindos de Cuba, levaram saúde básica para milhares de famílias. Então, o Mais Médicos é uma ponta de lança. É importante ter lá. Não resolve o problema, evidentemente, na sua plenitude. Mas já é uma grande evolução. Para quem não tem assistência nenhuma, isto é parte de um processo de construção do SUS. Com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, os médicos estrangeiros foram retirados de cena. Oito mil cubanos voltaram para casa e o programa passou a se chamar Médicos pelo Brasil. As mudanças não foram para melhor. Segundo a atual gestão, a falta de profissionais afeta hoje cerca de 300 municípios. Por isso, o novo secretário de Atenção Primária Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou que o programa Mais Médicos será retomado imediatamente, mas num formato um pouco diferente. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o secretário explicou que as vagas devem ser oferecidas inicialmente aos médicos brasileiros, com registro nos conselhos regionais. Depois, os postos não preenchidos serão oferecidos para brasileiros formados no exterior e depois para estrangeiros. A cooperação com Cuba, nos moldes anteriores, com a participação da Organização Pan-Americana de Saúde, não deve acontecer. Mesmo em formato diferente, a retomada do programa ainda divide opiniões na classe médica, que defende maior qualidade na formação dos profissionais e planos de carreira para incentivar a interiorização. Algumas coisas do programa Mais Médicos certamente foram boas, mas esse programa não foi aceito pelos médicos. Mas, para isso, precisa ter incentivo. Incentivo salarial, incentivo de carreira, incentivo de educação continuada. Então, todos esses itens têm que compor nesse novo programa que nós pensamos para alocar médicos nesses brancos assistenciais, que são inúmeros no nosso país. Obrigado.